Gabigol entrará amanhã com pedido de efeito suspensivo para poder voltar a treinar e jogar pelo Flamengo até que seu recurso seja julgado. O atacante vai alegar danos irreparáveis nesse período em que não pode treinar e jogar até o julgamento, ficando fora das finais do campeonato carioca, início de Libertadores, Brasileirão e também de convocações para a seleção brasileira que disputará a Copa. América, Jaqueline e Dorival trabalharam juntos e tem ótima relação. Gabigol tem um mês para conseguir provar que pode ir à Copa América. A lista deve sair em meados de maio. Para estar com a seleção, o camisa 10 precisa voltar a...